E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Rafael94. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael e bora pra mais um video. Pessoal, no video de hoje, eu vou falar pra vocês qual faixa que eu vou colocar no 1113. Qual faixamento lateral que eu vou colocar no 1113 verde. Eu vou mostrar pra vocês. Certinho? Eu fiz algumas simulações no computador pra gente ter uma noção de como que vai ficar. E eu quero que vocês opinem qual faixa que vocês mais gostaram. Certinho? Eu já tenho a minha decidida, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Certinho? Então, sem mais enrolação, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos. Tem bastante conteúdo ainda pra sair no canal da Q Caminhão. Tem muita coisa legal por vir da Q Caminhão ainda. A gente tá só no começo. Então, eu espero que vocês acompanhem bastante as novelinhas de macho. Vídeo todo dia, às 10 da manhã, tem vídeo novo pra vocês aqui no canal. Certinho? Então, mas sem enrolação, bora pro vídeo que eu vou falar pra vocês qual faixa que eu vou pôr na Q Caminhão. Então, partiu! Então, pessoal, cheguei aqui e uma pergunta que muita gente tá me fazendo. Rafael, qual faixas você vai colocar nesse caminhão? Qual a faixa que você vai colocar na lateral da cabine desse caminhão aqui? A gente tem várias opções, né, pessoal? De faixa, de faixamento, pra pôr nesse caminhão. Mas a gente tem que colocar a que mais se combina com o caminhão, né? Com a cor do caminhão. Então, tem várias cores de faixa aqui. E eu acabei fazendo, pessoal, uma simulação de foto, mais ou menos, como que cada faixa se comporta nessa cor desse caminhão. Eu fiz de cinco cores de faixa, pessoal. Eu fiz da azul, da cinza, da verde, da roxo e da vermelho nesse caminhão. Então, eu fiz uma montagem no computador lá, mais ou menos, como que cada faixa vai ficar nesse caminhão aqui. Então, vamos lá. Olha como que vai ficar azul nesse caminhão. Vamos de lá que eu fiz com a montagem de lá. Tá aparecendo pra vocês aí a azul. Olha como que tá ficando, ficou essa azul. O que que vocês acham? Azul ficou bonito nesse caminhão. Então, depois, pessoal, eu fiz a montagem com a cinza. Olha como que a cinza fica nesse caminhão. Qual que vocês preferem? A azul ou a cinza? A verde. Eu acho que a verde, pessoal, nesse caminhão, também combina bastante. A faixa verde, porque o caminhão é verde. Eu acho que, sei lá, cada um tem um gosto. O que que vocês acham? A roxa. Ah, vou falar, a roxa é uma das minhas preferidas nesse caminhão. Olha pra vocês verem como que a faixa roxa fica nesse caminhão. E, por último, a faixa vermelha. Olha aí. De todas elas, pessoal. De todas que passou aí, de todas que eu mostrei, qual que é a mais bonita? Na opinião de vocês, qual que mais combina com esse caminhão? A cinza, a vermelha, a roxa, a azul ou a verde? Qual que vocês acham a mais bonita, na opinião de vocês aí? Pra fazer o faixamento desse caminhão. Aqui. Qual que vocês acham que é a mais bonita? E eu já tenho a minha preferida. Eu já tenho a escolhida. Qual que vocês acham que eu vou pôr nesse caminhão aqui? Aí, ó. Pessoal, seguem. Eu já escolhi, eu já decidi qual faixa que eu vou colocar nesse caminhão. Então, sem mais enrolação, pessoal. A faixa que eu vou colocar nessa criança aqui no Verdola é a faixa nenhuma. Como assim? Eu não vou pôr faixa nesse caminhão. Eu não vou pôr faixamento nesse caminhão. Por quê? Porque a cor desse caminhão, pessoal, é bonita por si só. Se eu botar a faixa, pode ser que eu apague esse caminhão. Não combina com o projeto do caminhão essa faixa. Qualquer tipo de faixa nesse caminhão não combina com esse caminhão. O Mercedes desse modelo, pessoal, de verdade, no gosto é gosto. Gostos são gostos. O Mercedes dessa modelo de cabine aqui, pessoal, de verdade, eu não gosto de nenhuma faixa nesses caminhões. Esses caminhões são muito mais bonitos sem faixa, sem faixamento. Olha pra vocês verem. Tanto que ele é mais bonito sem faixamento. E a 608, pelo contrário. A 608, qualquer 608, só fica bonito com as faixas. Sem a faixa, fica muito lamida. Então, a 608 tem que ter faixa, na minha opinião. E o Mercedes desse modelo aqui, não. Porque o desenho desse caminhão aqui, pessoal, já ajuda, já é bonito por si só. Não tem necessidade de pôr faixa. E três, três ali, eles vão pôr a faixa cinza nesse caminhão. Vamos fazer o faixamento cinza. Aqui, ó. Até aqui a faixa. Faixa. Mas eu não vou abrir que não é meu. Mas no meu caminhão não vou colocar nenhuma faixa. Porque eu vou matar esse caminhão. Se eu pôr qualquer tipo de faixa nesse caminhão, eu mato ele. Então, tá respondida a pergunta aí pra vocês. Que tipo de faixamento que eu vou colocar nesse caminhão. E não será nenhum faixamento. Eu, tanto, nunca coloquei faixa no meu azul. E nem pretendo pôr faixa no meu azul. E outra, pessoal. As faixas de hoje em dia, não só desses caminhões. As faixas de hoje em dia, pessoal, elas têm pouca vida útil. Logo ela começa a ribitar. Logo ela começa a desprender do caminhão. Fica coisa mais feia. Ela desbota. Então, é pouco tempo, assim, de vida que tem a faixa. Esse faixamento. No sol, chuva, não dura nada. Então, se eu colocar a faixa nesse caminhão, pessoal. Eu vou matar esse caminhão e não vou ter uma vida útil. De faixamento nesse caminhão. A faixa, ela pega, igual eu mostrei pra vocês aqui. E ali em cima da cabine, ela tem o frisinho ali de faixa. Mas, esse caminhão, pessoal, a composição desse caminhão não vai precisar de faixa. Então, todos os acessórios que vão vir nesse caminhão não vai ter espaço pra faixa. Isso que eu quero falar pra vocês. Todos e quaisquer acessórios que eu botar nesse caminhão vai tirar o espaço da faixa. Não vai ter espaço pra faixa aqui nesse caminhão. E o projeto desse caminhão nunca teve faixa. Esse caminhão, pra mim, nunca cogitei por faixa nesse caminhão. Então, pra quem tá falando aqui, respeito quem gosta de faixa. Quem gosta, respeito. Eu não gosto, particularmente, nesse caminhão. Então, eu não vou colocar. E, principalmente, nesse caminhão dessa cor, nesse projeto, não cabe faixa nesse projeto. Então, no verdolo aqui, não virá nenhum tipo de faixa nele. Porque ele vai ter alguns acessórios que vão complementar aqui. Então, o afaixamento pra ele não vai combinar. Certinho? O caminhão, vamos mostrar aqui. Ainda tá uma fase de montagem. Nos vídeos passados, montei o alçapão de teto ali. Tão montando ele, pessoal. Agora, vamos ver se não é eu regular essas portas. Ainda tem umas coisinhas pra fazer aqui, pessoal. Ainda tem muito trabalho nesse caminhão, mas logo, logo, o bichão tá nas pistas chamando atenção. Eu penso, pessoal. Tô vendo ainda, me fazer uma faixa da TR. Aqui atrás, igual de carreta. Pô, aqui atrás. Não sei ainda se eu vou fazer. Mas, aqui atrás. Uma faixa especial, um adesivo especial aqui atrás. Mas, ainda vou ver se eu vou fazer ou não. Porque, na caçamba, vai dar certo. Se eu fizer na caçamba, ó, o 22-13 aqui. Olha pra vocês verem. A caçamba permite, até fica bonito com a faixa ali. O que vocês acham? Mas, não sei. Vamos ver. Se eu vou fazer ou não, eu falo pra vocês. Mas, faixamento original lateral, pessoal. Já tire da... Da... De vocês que eu não vou colocar nesse caminhão. Eu fiz essas montagens aí, pra vocês verem como que fica. Até a roxa. A roxa e a verde eu gostei pra caramba, pessoal. E eu acho que esse caminhão com o contraste roxo ia ficar bonito. Mas, nesse projeto não cabe faixa. Então, pra quem tá pensando aqui, não vai ter nenhuma faixa. E logo, logo, o bichão tá nas pistas. É certinho? Semana agora, que vem, já vou comprar um tanto de peça pra ele. Que tá... Já vai tá chegando na loja do amigo meu. Já vou lá buscar. Já encomendei, na verdade. Tá chegando as peças desse caminhão. Várias peças, várias coisas pra nós montar nele. Pra esse projeto ficar mais louco ainda do que ele já é. Mais insano. Já tem esse caminhão... Esse caminhão pronto aqui, pessoal. Vou até ali na frente. Este caminhão pronto aqui, eu vou falar. Esse caminhão vai causar. Pensa num caminhão bonito que vai ficar esse aqui. Esse caminhão aqui... Vai causar, mas vai causar com gosto. Esse caminhão aqui vai roubar a cena. Não só a cena, vai roubar o filme inteiro esse caminhão. No vídeo, vocês não conseguem ver, ter noção do que eu tô falando. Vocês precisam ver esse caminhão pessoalmente. Que caminhão mais lindo que ficou essa cor. Tudo casou nesse caminhão. Certinho? Anotem aí. Esse caminhão vai roubar o filme inteiro. Não é só a cena não. Certinho? Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Curte e compartilhe esse vídeo com os amigos. Tem muito conteúdo do Verdola saindo aqui no canal. Muita coisa ainda pra gente fazer. Muita coisa pra modificar nesse caminhão. O projeto ainda tá na metade. Ainda tem bastante coisa pra vir nesse caminhão. Que vai surpreender vocês. Que vai... Que eu vou cumprir minha promessa de ser o caminhão mais bonito. Já... Assim, da minha região. 100% de certeza que é um dos mais bonitos da minha região. Certinho? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí